Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Ano de muitas lutas, de muitas lágrimas. Onde tantas famílias brasileiras sofreram golpes profundos. Mas também um ano de bênçãos, do cuidado e da providência de Deus. Como é que está você? Como é que você está chegando ao final deste ano? Como é que está a sua família? No programa de hoje eu quero trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Quero conversar com você sobre Jesus. Quem é Jesus? Fique aí, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Música 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 Nós vamos então ouvir a leitura do texto Mateus. Música 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 àqueles que eram seus inimigos, opositores, que andavam por todo lado para investigar Jesus, para fazer perguntas capciosas, para colocarem Jesus numa situação embaraçosa. Então Jesus se volta para eles e pergunta assim, que pensais vós do Cristo? Que pergunta emblemática. E eu faço essa pergunta agora para você. O que você pensa do Cristo? O que você pensa de Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é um personagem conhecido no mundo inteiro. As religiões falam dele, dão importância para ele. Porém, isso não é tudo. O que você pensa dele? Quem é ele para você? A Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz de luz. Ele é da mesma substância do Pai. A Bíblia diz que Jesus é o Criador do Universo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho para o céu. E ninguém pode chegar até Deus a não ser por Jesus. O que é que você pensa sobre Jesus? C.S. Lewis, certa feita, num dos seus livros, disse o seguinte. Só tem três possibilidades acerca de Jesus. Jesus, ou ele é um mentiroso, que mentiu acerca da sua identidade, dos seus atributos, das suas obras. E então ele seria o maior embusteiro da história. Ou Jesus seria uma pessoa louca, um lunático, que pensou ser quem ele não era. Ou então, ele é Deus. Porque ele disse ser Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E para você, quem é Jesus? O próprio Jesus deixou muito claro quem ele é. Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim, jamais terá fome. Tudo que você jogar para dentro do seu coração, não vai satisfazer a sua alma. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso. Você pode beber todas as taças dos prazeres. Nada disso vai preencher o vazio do seu coração. Só Jesus satisfaz a sua alma. Ele é o pão da vida. Foi Jesus quem disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Este mundo está em trevas. A sabedoria do mundo é escuridão. As filosofias mais refinadas do saber humano não podem trazer luz para a sua alma. A psicologia de autoajuda não pode ajudar você na sua volta para Deus, na sua reconciliação com Deus. Só quando você encontra Jesus à luz do mundo, você tem luz na mente, luz no coração, luz na alma e anda fora dessa escuridão. Jesus Cristo disse mais, ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Há muitas portas que o homem entra, mas não sai. Porta das drogas, a porta da pornografia, a porta da corrupção, da mentira, do engano religioso. Portas que levam à escravidão e à morte. Mas Jesus Cristo é a porta onde você entra e você sai. Onde você encontra libertação, provisão e salvação. Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Fora de Jesus, tem lobos, vorazes, que querem destruir sua alma, que querem enredar os seus pés, que querem levar você para o abismo da perdição. Se Jesus é o seu pastor, então você tem segurança, você tem provisão, você tem descanso, você tem vida eterna. Jesus Cristo disse ainda, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim nunca morrerá eternamente. Quando você põe a sua confiança em Jesus, você não tem mais medo da morte, porque a morte já foi vencida. Jesus já matou a morte com a sua morte, ressuscitando dentre os mortos. Ele arrancou o aguilhão da morte. Agora você pode gritar como Paulo, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Nós temos plena segurança da vida eterna, esperança viva em Cristo Jesus. Ele disse ainda, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é um caminho dentre tantos outros caminhos. Não é verdade que toda religião é boa. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Nenhuma religião pode, na verdade, reconciliar você com Deus. Só Jesus é este caminho de volta para Deus. Jesus é o novo e vivo caminho. Só ele é o mediador entre você e Deus. Se você não for por meio de Jesus, você jamais poderá chegar até Deus. Ele não é uma verdade dentre as muitas, ele é a verdade. Ele não é uma vida entre muitas, ele é a vida. Ele é o único, ele é exclusivo, ele é absoluto, ele é soberano. Ele disse ainda, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Você é um ramo. E a não ser que você esteja enxertado, ligado à videira que é Cristo, você não tem vida. Você não tem vida em si mesmo. Você não pode dar vida a você mesmo. Você não pode perdoar seus próprios pecados. Você não pode gerar a sua própria vida eterna. Você não pode limpar o seu próprio coração. Você precisa estar ligado a Cristo, como um ramo está ligado ao tronco, como um membro está ligado ao corpo, para que você tenha vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Então eu vou fazer mais uma vez essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus? Ele é o Salvador do mundo? Ele é o Redentor? Ele é o Senhor? Ele é a sua esperança? Nele você já encontrou perdão dos seus pecados? A salvação? A vida eterna? Hoje eu gostaria de colocar diante de você esta mais importante decisão da sua vida. Você pode ter conhecimento da área científica, da área tecnológica. Você pode ser um experto, um doutor na sua área. Mas a pergunta mais importante, que tem consequências eternas, é esta pergunta. Quem é Jesus para você? Se você já confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se você já entregou o seu coração a Ele, se os seus lábios já confessam que Jesus Cristo é o seu Senhor, então você pode ter descanso, então você pode ter segurança, então você pode ter uma felicidade eterna, então você pode ter certeza que você faz parte da família de Deus e é um cidadão dos céus. Chama a sua família, eu gostaria de orar com vocês, colocar a vida de vocês na presença de Deus, no altar de Deus. Como eu disse para vocês, nós queremos orar com vocês agora, e o pastor Ricardo está aqui, ele vai orar com vocês, e depois tem uma palavra muito importante ainda para o seu coração. Senhor, muitas pessoas ouviram a mensagem bíblica transmitida pelo teu servo, falando sobre Jesus, quem é Jesus. Pedimos que o Espírito Santo aplique esta palavra aos corações, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém. 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 Que bom, pastor Hernandes, obrigado por esse privilégio. É um privilégio muito grande. De orar por essas pessoas, tantas pessoas, muitas pessoas ouvem, e acabaram de ouvir agora e assistir mais uma mensagem falando sobre Jesus. O programa Verdade e Vida é um programa que se propõe a falar da graça de Deus e do evangelho, desta boa notícia. É verdade. Nós louvamos muito a Deus pela sua vida. Obrigado. Eu quero conclamar a você que está assistindo o programa Verdade e Vida, você pode ouvir a mensagem, uma mensagem evangelística, cristocêntrica, embora nós temos por muita importância a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ela não é mais importante do que essa mensagem de Cristo como Salvador. Então nós queremos que você participe conosco deste ministério, sendo um parceiro em missão. ligue 0800-119-105, de segunda a sexta, no horário comercial, 0800-119-105, e diga, olha, eu quero ser um parceiro em missão, quero fazer parte deste ministério evangelístico da Igreja Presbiteriana do Brasil. E você receberá um presente especial da Apecon, que é a Agência Presbiteriana de Comunicação, que é este livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Então ligue e receba este presentinho da nossa parte. Tá bom? Desde já, muito obrigado. Nós estamos então encerrando mais um programa Verdade e Vida, e se Deus nos permitir, na próxima semana, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até lá. Legenda Adriana Zanotto Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Legenda Adriana Zanotto